Esse vídeo é um oferecimento Play Easy E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta E hoje com mais um review pra vocês E o jogo de hoje meus queridos, ó Dwarf 7 Outono, versão gringa Fall E a gente vai aproveitar e vai falar também da expansão Imperius E da expansão Decretos Reais, que a caixa é pequenininha, que eu já joguei fora O design do jogo é o Louis Bruet, lançado no Brasil pela Mandala Jogos Com a caixa base, joga de 2 a 4 jogadores Mas se você pegar a expansão, vai até 7 jogadores Vai levar entre 45 e 60 minutos E as mecânicas são A locação de trabalhadores, colecionar e colocar peças E tomar essa Qual é a pegada do jogo? Cada jogador representa um clã de anões Na expansão vão ter novas raças Vão ter elfos, ogros e uns anões de cristais E seu objetivo é criar o seu reino colocando as peças na mesa No final do jogo, a pontuação é feita através dos objetivos que você conseguiu cumprir Tanto os secretos quanto os abertos na mesa E pela pontuação total do seu reino Vão pro bloco 2, onde eu explico melhor como isso funciona E depois a gente volta com as considerações finais No início do jogo, cada jogador recebe 7 anões da sua cor E 9 cartas de reino Essas cartas que vão ser alocadas no tabuleiro Pra você poder construir o seu reino e fazer suas ações Cada um recebe também 2 cartas de objetivo secreto Que você deve escolher uma delas e ficar com você E cumprir até o final do jogo Pra ganhar os pontos extras A primeira coisa que você faz no seu turno são as suas tarefas Você tem 3 ações Que pode ser Baixar uma carta de reino Você pode colocar uma carta de reino por cima de uma outra carta de reino Que seja do mesmo tipo Você pode gastar ação pra colocar anões no tabuleiro Ou gastar ação pra mover um anão de uma carta de reino pra outra carta de reino Depois das tarefas, vem a fase de resolução Que é você retirar os anões das cartas onde você conseguiu cumprir a tarefa dela Por exemplo, essa carta de reino, se você tiver 2 anões Você ganha uma esmeralda Você retira os 2 anões e pega uma esmeralda pra você Cada carta de reino vai te dar algum bônus na fase de resolução Aqui, se você tiver 2 anões, você pega uma carta de ogro Essa cartinha é as famosas cartas de take that Onde você pode usar pra sacanear os amiguinhos Aqui você coloca 3 anões pra conseguir cumprir um desses objetivos Caso você tenha os itens que cada objetivo pede Você retira os 3 anões Paga o custo do objetivo E ganha os pontos de vitória Aí tem as cartas de minas Onde você pode pegar as outras pedras preciosas Aqui você pega amarela Aqui você pega vermelha E aqui você pega azul Depois da fase de resolução, vem a fase de descarte Você só pode ter 9 cartas no total Contando a sua mão e as pedras que você tem na mesa As cartas de ogro também contam A partida termina quando o jogador conseguir 3 objetivos Antes de dar dica pra galera que for jogar Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês A Play Easy, que é a apoiadora desse vídeo Também mandou esse playmat pra gente O esquema dele é pra jogar solo Porém você pode utilizar ele como tabuleiro Pra jogar o jogo normal O único problema é que você pode ficar limitado Ao espaço desse playmat pra colocar suas cartas Então eu não curti usar Eu joguei sem ele Assim você fica mais livre pra colocar as cartas onde quiser Não precisa ficar respeitando a graduação total Qual é a minha dica pra quem vai jogar Dwarf in Seven Fall pela primeira vez? Quando você faz o Work Placement Você vai alocando os seus anões nesses espaços Nessa carta, se você colocar 2 anões seus Você pega uma pedra verde É bem tranquilo de resolver Mas nessa carta aqui você precisa de 3 anões Pra poder resolver a ação dela Se você colocar 2 anões E o segundo jogador colocar uma peça aqui Você fica com 2 anões presos E o outro jogador fica com um só Os seus anões só voltam se você cumprir essa ação Então fica ligado nisso Isso também rola nas cartas de monstros Você precisa de 5 anões seus pra poder resolvê-la Dificilmente você vai ter 5 ações de uma vez só Pra poder construir No jogo base você tem no máximo 4 ações Quando você coloca o seu castelo Mas com a expansão Impérios Você pode ter o Rei Boladão lá Que ele te dá uma ação grátis Quando você aloca ele numa carta de reino Então só mais pro endgame Que você consegue ter 5 ações Pra colocar 5 anões numa carta de uma vez só Então não sai correndo pros monstros não Sem que você tenha as cartas de orc Pra poder dar uma sacaneada nos amiguinhos Ou que você tenha pelo menos o seu castelo na mesa E um Rei Boladão Pra você conseguir fazer 5 ações de uma vez só E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota 7.8 Não dou 8 porque ele não é um jogão Mas ele é um jogo que eu jogaria de novo E que partiria de mim a iniciativa pra jogar de novo Eu achei bem legal esse esquema do tile placement dele De colocar, de expandir o seu reino Os muros pra você poder cercar o seu reino Não deixar entrar um dragão Que te prejudica minerar Ou entrar um monstro de gelo Que congela sua habilidade extra Eu achei bem estratégico isso Você saber gerenciar os seus anões Pra colocar na mesa E não ficar com os anões presos Também é bem importante Por isso que eu recomendo que você já pegue logo A expansão do Impérios Que traz os anões com habilidades especiais Que aumenta a estratégia do jogo E não deixa o jogo tão travado Como a opção de jogar só com os anões base O take that dele Que são as cartas de ogro Não são coisas muito roubadas Então não dá aquela desanimada Fica meio que equilibrado Então é sempre bacana você ter essas cartas de ogro na mão Pra poder dar um troco quando alguém for te sacanear Então eu recomendo que você tenha na coleção Não vai ser um jogão Não é muito componente Mas ele cumpre o que promete E isso me deixou bem satisfeito Tanto que eu já joguei ele com dois grupos diferentes de amigos Dois dias seguidos E fez sucesso na galera Se você for jogar com sete jogadores Pode demorar um pouquinho E pode ter um downtime bem grande Então eu não recomendo você jogar com muitas pessoas Nas primeiras partidas Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Curte e compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Um forte abraço e valeu Tchau 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 Tchau